A OAB do Rio de Janeiro, por meio da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, verificou hoje se a Prefeitura de Petrópolis está ou não cumprindo o termo de ajustamento de conduta para a proteção dos animais. Faz parte desse taque, por exemplo, a adequação do curral dos cavalos das charretes, conhecidas como Vitórias. E para saber o resultado dessa reunião, a gente vai conversar ao vivo com a repórter Alissa Gomes, que está em Petrópolis. Alissa, muito boa noite para você. Durante essa reunião, alguma medida nova será proposta para o governo municipal? Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, a principal medida é o avanço na construção do curral, onde as obras se encontram paralisadas desde o final do ano passado. Outra medida em relação ao taque, que é de 2010 e até o momento não foi cumprido. Existe uma ação de execução na Justiça para que esse termo seja cumprido por parte da Defensoria Pública, datada de 2012. E uma ação, essa ação deve ser julgada ainda nesse semestre. Mas para falar mais sobre essa reunião de hoje, nós convidamos o presidente da Comissão de Proteção e Direito dos Animais, da OAB Estado, que veio do Rio de Janeiro, Reinaldo Veloso. Boa noite. Qual o próximo passo da Prefeitura após essa reunião? Boa noite. A reunião foi muito proveitosa, muito respeitosa. A Prefeitura se comprometeu em avançar na construção do curral e, na consequência, recolher o alimento dos animais que estão abandonados. Nós temos muito cavalo abandonado na cidade e nós temos que ter essa sensibilidade, que o animal sente fome, sente frio, sente medo, também é um ser vivo. Eu acho que nós vamos avançar muito na causa aqui perto de lá, estou muito esperançoso. Em relação à polêmica das charretes e dos cavalos, aqui principalmente frente ao Museu Imperial. Nós começamos também a discutir esse tema, está sendo começado a desenvolver uma ideia no sentido de acabar com a concessão hereditária. Nós entendemos que o titular, na medida que venha a falecer, os cavalos sejam recolhidos e a seriedade não continue. Olha, eu estou muito feliz com o encontro de hoje, muito contente com a assessoria técnica do senhor prefeito. Acho que a causa animal vai avançar muito em Petrópolis. E um dos requisitos do TAC é a questão de um veterinário, a vigilância de um veterinário de 15 em 15 dias, a questão do cavalo estar sob sol forte também, a questão também da água. Esse termo de ajustamento de conduta, sobre esse assunto, hoje eu estive pessoalmente com o juiz Jorge Martins, titular da quarta, fala civil, no sentido de nós avançarmos nesse campo também. Mas tudo com diálogo, movendo todas as partes envolvidas para a gente avançar, porque a gente só avança na causa animal agregando, com todos juntos. Muito obrigada, Reinaldo. Voltamos ao estúdio. Luciana.